Se tiver querendo tá na hora Prova que me ama e vem agora Faça o que quiser, se chega já é É assim que se conquista uma mulher Se tiver querendo tá na hora Prova que me ama e vem agora Faça o que quiser, se chega já é É assim que se conquista uma mulher Com carinho pra me acordar tem que chamar baixinho Se for me pegar tem que ser com jeitinho Gostosinho se me atrasar não vai ficar putinho Com carinho pra me acordar tem que chamar baixinho Se for me pegar tem que ser com jeitinho Gostosinho se me atrasar não vai ficar putinho Nosso amor é foda com certeza Juntos na alegria ou na tristeza Se der bom é nóis, se der ruim é nóis Tá tranquilo é nóis, é nóis, é nóis Nosso amor é foda com certeza Juntos na alegria ou na tristeza Se der bom é nóis, se der ruim é nóis Tá tranquilo é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis E aí, pretinho Diz aí É nóis, Isa Eu tô te querendo e é agora Vamos que vamos só desaora O nosso rolé sempre tá de pé É contigo que eu colo e boto fé Eu tô te querendo e é agora Vamos que vamos só desaora O nosso rolé sempre tá de pé É contigo que eu colo e boto fé Com carinho, eu vou te acordar cantando bem baixinho E se eu te pegar vai ser do meu jeitinho Gostosinho, pode se atrasar não vou ficar putinho Com carinho, eu vou te acordar cantando bem baixinho E se eu te pegar vai ser do meu jeitinho Gostosinho, pode se atrasar não vou ficar putinho Nosso amor é foda com certeza, juntos na alegria ou na tristeza Se der bom é nóis, se der ruim é nóis, tá tranquilo é nóis, é nóis, é nóis Nosso amor é foda com certeza, juntos na alegria ou na tristeza Se der bom é nóis, se der ruim é nóis, tá tranquilo é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis Cê tá bom, é nóis, é nóis, é nóis É, é, é nóis Caraca, velho É nóis, preta